Salve, salve rapaziada, o colecionador na área e estamos eu aqui de novo em 2022, mudanças para salvar o canal e agora começa uma nova fase, o ano de 2022 está aí começando e quais são as mudanças para você que acompanha o canal do colecionador? Bom, quem é membro aqui do canal já sabe porque eu gravei exatamente esse mesmo vídeo aqui para os membros, falando sobre as mudanças, as atividades e agora eu vim falar aqui para a galera que acompanha o canal aqui e as mudanças já aconteceram, a primeira delas é essa câmera aqui borracha, você é maluco? Eu não sei se eu olho para cá ou se eu olho para a tela, acho que eu tenho que olhar para a tela, não, olho para mim aqui. Então, compramos uma câmera nova aqui para o canal, a gente estava gravando com o celular da Tectoy e aí a gente acabou comprando aqui uma câmera nova, um investimento que a gente fez aqui para o canal e, mano, emoção porque a câmera é macia, pai. Só para você ter uma ideia, está rodando aqui a 30 fps, isso aqui não era muito importante na minha vida, mas você pode ver que a imagem é linda, pai, isso é maluco. Ela está com alto foco aqui, deixa eu tirar, deixa eu ver se está no alto foco, tá, deixa eu tirar o foco, atirei, aí beleza, é só apertar um botãozinho, né, então dá para ver aqui, ó, olha que legal. Aqui o ambiente ficou legal. Então a imagem do canal agora está melhor, pai. E detalhe, essa câmera é boa porque nós estamos contra a luz, ó, e ela não desfoca eu, ela não escurece, então é um investimento bem legal que eu fiz aqui para o canal, né. Essa câmera nova minha, ela filma também em 4K, né, mas junto com a câmera nova tem uns problemas novos, né. Essa câmera, ela tem um fone HD muito foda, e o meu programa Spinacle Studio 24, ele não consegue reproduzir os vídeos dessa câmera na timeline. Deixa eu segurar com a outra mão aqui que está pesado. E aí, eu estou aprendendo a mexer no Adobe Premiere 2020, né, estou apanhando demais para o programa. Por quê? Porque o programa, ele não só é difícil, mas tem muita coisa que é fácil no Adobe Premiere e no... Não, que é fácil no Pinacle 24, mas no Adobe Premiere 20 é mó enrolação, é mó trampo, mó trabalho para fazer. Bom, mas, primeiro passo, primeira conquista, conseguimos aí a câmera nova do canal... Ah, peraí, 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 aqui, aqui, ó, agora sim, ó, com foco. Conseguimos aí a câmera nova do canal Emoções Fortes, podemos sentir aqui agora, Fih. Você é maluco! Seguido das mudanças são as lives, né, a gente mudou o layout, o padrão de live, né, E galera que acompanha, a gente está mudando todo o cabeçário. Sobre introduções novas, vinhetas novas, barulhinho novo, eu já estava feito, eu já tinha alinhado tudo no Pinacle 24, só que aí a câmera que deu ruim, a câmera nova que deu ruim nos vídeos na linha de reprodução, acabou que fez eu migrar para o outro programa, aí nós estamos alinhando novos esqueminhas, né, E, geralmente eu falo, ó, clica nesse card aqui, ó, que está aparecendo na tela. Bom, esse vídeo não tem edição, então vai seco aqui, ó, então o card está em algum lugar, vocês que lutem, né, Só apertar aí que não dá nada, vocês vão ver os últimos vídeos do canal. E, então a gente está mudando também o padrão de edição. Meus últimos vídeos, né, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é o do Nintendo Switch. Esse vídeo eu gravei ele meio seco, né, por quê? Porque eu não sei editar ainda com o programa novo. Quem acompanha o meu canal sabe que a gente dá aquele muito zoom, tira o zoom, e com o programa novo ainda leva um tempo, né, ainda tem um tempo de velocidade para a gente conseguir reproduzir tudo isso, né. Outra coisa seriam as lives. As próximas lives, elas não vão ser só de jogatina, a gente vai fazer uns compilados, tá, então vem compilados por aí, né, com outros youtubers, bate-papo, se você tiver alguma opinião, né, deixa aí algum youtuber aí que você quer ver a gente fazendo um bate-papo aí, né, numa live aí, né. Outra coisa, tem o Fighting Cage, o colecionador. Tem uma galera, né, que curte jogar um The King of Fighters, um Bomberman, enfim, qualquer outro joguinho de luta aí legal. Acabou aqui? Ah, tá gravando. Qualquer outro joguinho de luta, então... Ah, não travou não. Ah, tá. E aí a gente tá jogando lá no Fighting Cage, o link também tá na descrição. Tem o Discord, o colecionador, que é aqui do canal. Então, geral do canal, pode participar de lá do Discord, o colecionador, né, que tem uma galera também que se comunica por lá. Lá você pode baixar várias ROMs, você pode ver os memes, notícias, a gente tá sempre atualizando lá. É uma rede social nova que a gente tá investindo, e é bem legal também, né, acho que ela lembra bastante o Orkut, só que com uma pegada mais sinistra, né, então eu gostei bastante disso, né. E é claro, né, a galera do canal se envolve lá que é bem legal, tá. Outra coisa que eu ia falar sobre... É, falei do Cansa agora, esqueci que eu ia falar. Ah, é sobre o Top 10. Os Top 10 são vídeos mais demorados, né, então leva tempo a gente fazer um roteiro, fazer edição, né, e tudo mais. Mas a gente tá planejando aí pro final de março lançar o Top 10, os acessórios mais raros do mundo dos videogames parte 2. Desculpa se eu tô olhando pra lá assim, porque o visor da câmera tá ali, mas a lente tá aqui, então desculpa aí. Então, Top 10 a gente vai lançar. Sobre Chroma Key, né, a gente tá investindo em iluminação também. Pra quem não sabe, o meu cenário, né, quando eu projetei esse cômodo aqui, esse quarto aqui, né, quando eu reformei, né, eu... Eu falei, mano, aqui vai virar o meu cenário de videogame, né, então eu investi em lâmpadas, né, deixa eu colocar a lâmpada aqui, ó, tá vendo? Aí aqui no quarto tem oito lâmpadas. Elas não... Nossa, colecionador, oito lâmpadas vai gastar demais. Não, porque são todas econômicas, né, então cada lâmpada aqui elas gastam seis watts, né, por hora. E o que que é seis watts, né? Tem uma lâmpada daquelas amarelas, uma daquelas sozinha gasta sessenta. Essa aqui tem oito. Ou seja, oito dessa não gasta uma daquela amarela, né? Lembrando também que aqui a gente não deixa aceso, a gente só acende quando a gente vai gravar vídeos, né? Então quando a gente vai gravar um vídeo, ó, que legal. Agora nós estamos com o cenário aqui com a luz apagada, só com a luz da janela mesmo, né? E mesmo assim tá bem claro. Tem até uma baladinha ali, ó. Tem uma baladinha aqui, ó. Ó que legal. Acho que dá pra ver. É porque tá meio... tá claro ainda. Mas dá pra ver a luzinha, o joguinho de luz que a gente colocou ali também. Apagar ali. Então a gente vai investir também nessa parte aí. Eu vou mostrar pra vocês o Chroma Key, né? Que eu comprei também o Chroma Key, só que a gente também tá apanhando pra eles. Aqui, ó. Olha que legal. O Chroma Key aqui, bonitinho e tal. Esse aqui é o Borracha, tá, gente? Borracha tá aqui junto com a gente. Aí a gente tem outro esqueminha de lâmpada aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Olha que legal. O bagulho da lâmpada aqui, né? Pra gente fazer um Chroma Key, uns vídeos bem editados aqui. Fazer uns vídeos elaborados aqui, né? Meu cabelo tá azul, pai. Você é maluco? Eu sou assim de verdade, pai. Pessoal, não bota uma febre. Então a gente vai investir um pouquinho mais nesse legal de Chroma Key também, né? E sobre feiras do rolo. Feiras do rolo, elas vão continuar. Tá, mas quem acompanha o canal percebeu que deu uma diminuída de vídeos de feira do rolo. Uma porque o vídeo de feira do rolo é até legal. Tem muita gente, tem uma galera que curte, que gosta. Só que os vídeos, eles são trabalhosos, né? São muitos vídeos e às vezes o vídeo não dá tanto retorno. A gente vai muito longe, gasta 100 quilômetros, né? Tipo, pra Guarulhos. 50 pra ir, 50 pra voltar. Aí, tipo, sem like. Acabou. Se você é novo no canal, deixa o like e se inscreve. Isso aí vai me ajudar demais. Então a gente meio que deu uma diminuída nos vídeos de feira do rolo. Tá saindo mais vídeos de outros conteúdos. Tem um videogame? Não, não vou nem falar, mano. Esse aí vai ser surpresa aqui pra galera do canal. Então, essas mudanças novas, elas estão vindo aí pra melhorar, né? O editor novo, mano, eu acredito que daqui a mais uns 3 meses eu já vou tá bala nesse editor novo. E aí a gente vai fazer só vídeo delícia e emoções fortes, né? Se você é novo no canal, se inscreve pra dar essa força. Se é a primeira vez aí, se inscreve pra dar essa força. Se você já é inscrito do canal, deixa o seu like. Se você não é, deixa o like também. E claro, ativa o sininho aí, pai. Compareça nas lives que a gente tá assim fazendo bagunça. Compareça aí nos bate-papo. Acesse aí também o grupo O Colecionador no Facebook. Lá tá rolando o desafio, vem na vibe do colecionador. Que é salvar 100 jogos durante um ano. Já tem uma galera postando seus jogos salvos. Eu acho que é bem legal. No meu último vídeo do colecionismo, eu falei pra galera. Jogar mais e gastar menos. E tem uma galera que tá seguindo isso à risca. Por quê? Porque a pessoa tá jogando mais. Tá se divertindo. Tá interagindo com outras pessoas. Tem o desafio semanal, que é um jogo novo a cada sete dias. Aí a galera já jogou a versão do Mega. Tenta salvar do Super. Tenta salvar do Amiga CD. Tenta salvar do Comador. Tenta salvar de outros consoles. Pra não ser aquela jogatina repetida. E daí tá dando muito certo. Então participa lá também. Que esses são os projetos aqui do canal do Colecionador. E que 2022 seja um ano maravilhoso e abençoado em nome de Jesus. Agradecer a todos os membros aí que estão fortalecendo. Galera que mandou pics aí ajudando aí também. Né? E... Mano. Ai, eu esqueci, borracha. Não, fica pro próximo vídeo. Mas, enfim. Agradecimento a todo mundo aí. A mudança tá acontecendo. E ela tá vindo pra melhor. E a gente tá investindo no canal. E começamos por essa câmera aqui macia, pai. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Ué? Foi não, borracha? Ah! Eu apertei o botão... Mano, você sabia que essa câmera, ela tira a foto enquanto ela filma? Não dá nada, hein?